E aí, Cambuí do YouTube? Olha com quem eu tô aqui, ó Alberto, meu irmão, esse é o professor, meu irmão Quem quiser vir fazer aula aqui em Tampa Me contacta, passa um e-mail pra mim Ou senão vai no Facebook dele Alberto Monteiro É isso aí E faz o contato O Ernie também, ó Ele é americano Ele é americano O Ernie E esse é o que nós vamos fazer E o Record Flyers Bahama, mano É legal Sim, não posso esperar O meu paramotor é igual ao do Ernie Deixa eu mostrar o seu paramotor Isso é o mesmo como o meu Isso é o Simplify Simplify, o mesmo como o meu Bom, a equipe tá mais ou menos completa agora Eita, cababão Tem um tigolê agarrado, tá vendo? É Fazer o setup aqui da Chase Camera Ó o macião aqui, ó Fala aí, galera Beleza? Quer que você veio de onde? Você veio hoje? Nossa Lá da Geórgia Esse cara veio da Geórgia Vê como é o cabacicura Vem da Geórgia 4 horas e meia 4 horas e meia direto Foi pra casa dele Agora a gente tá em Forte de Sota Almocei e vim pra cá Tá doido, hein, bicho? Agora faz de 2 horas e meia Sem dar o seu voo É, véi E o Fábio aí só quebrando a cabeça Pra botar as paradas tudo juntas Quebrando as cabeças Quebrando as cabeças Brincadeira, gente Bora, véi Bora Aí, ó Rapaz, tô vendo é o seguinte O Fabiá foi o último a chegar E o primeiro a decolar, véi Será que é o cara, meu irmão? Ele tem papo Ele não gosta nem de ficar conversando O cara não gosta nem de conversar com a gente, meu irmão Já vai embora e Se lasque Se lasque E aí, quem vê também é a família Vem, vem, eu vou Vem, vem, eu vou É top E ele vai dar água, bicho Uhul Esse aí é o Fábio Monteiro, meu irmão Bom, até agora vai o O Alberto E o Águia Águia E aí Fábio, Fábio Fábio, Fábio Tá aí É só na Lenga Lenga Fábio Tão bem? Você okay? Yeah Yeah, I'm okay Sure? Yeah Alright Let me help Let me help Yeah Let me help Take it easy Vamos lá, para trás. O que temos aqui? Ok, deixa um segundo. Handles. Ok, está aqui. Está tudo bem? Yep! Os piratas do show. O Alberto. Só fiz aqui. A plateia. É legal. Uh! Sério? Fala no rádio para ele. O vento, galera, está forte. Ele é... Estrutor, tá? Isso acontece. É normal, velho. Daqui a pouco eu volto com o vídeo. É legal. 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 Não tem um mall. Não tem nada perto para comer. É. É. Basta estar a nao. Olha a em frente. Vai ter essa terra. Bé, cara. O vento é forte também. É muito maldito. Foi! Cadê o Marcião? Bora velho! Não tá bicho, o cheiro diferente Da gasolina dele Bom, o nome do grupo já mudou tudo Agora é PPG Skyway Team Uhul, tá forte hein velho Tá forte hein Tá forte, vamos botar o... Vai, grava aqui, grava aqui, Gel Tô esperando eu sair Ajuda a fazer a curva Pra ligar a câmera Boa, obrigado! Bom demais, cara Bora velho Achei tá escurando Não, não vai voar não Braga Boa Boa O que é isso aí? Porto? Eu não sei... Tem um milho, tem um milho Ainda bem que o Lia avisou, a Adia tá cargada, zero, 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 Eu não sei se tá gravando, peraí, deixa eu ajeitar agora o... Vem aqui, vem aqui, Rebeca, rapaz, vem aqui Bye, baby! Come on, baby! Woo! É top, velho! O procedimento que o Marcio tá fazendo é checagem Checando as pernas, checando o peito Ele tem que estar amarrado, amarrado as duas pernas Amarrado, amarrado, amarrado Não amarrou, não amarrou, na hora de decolar vai pro saco Quer que eu ligue? Não, eu ligo Certeza, velho? Opa! Pô, você tá dizendo que tá com um tancão cheio, você tá caindo a metade, velho Nada, é que esse tanque é de 24 litros Ah, é? Meu irmão, quem tá com um tancaço cheio é o... Fabio? Não, o Alpeto, velho Nossa, tem a boca, ele derramou, velho E aí, fechar mais o trim, como é que é? Quer ajuda aí? Tá tranquilo Certo, tô com de novo Certo Tem que ir pra lá Tá tranquilo Certo 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 Se eu tiver vara de pescar, tá legal Deixa eu virar ela Bem aqui, peraí Cuidado aí Vai brigar muito É É uma gravatinha ali, ó Peraí, deixa eu tirar Segura aqui, segura aqui Vamos ver se a gente faz Uma gente, hein É uma gravatinha lá Aí Uau Tá aqui, ó Não, 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 não Isso é só, tampouco, primeiro Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, Sérgio. Você está vendo aqui onde ela partiu, ó. Simplesmente me inflando. A turma gostou de usar a minha asa, tá? Foi mal, desculpa aí. Isso aqui tudo a ponta aqui é de efeito de fábrica, ó. Ó, galera, é o seguinte. Aproveitar que vai para o canal. Todo mundo que for voar tem que prestar atenção. Olha essa aqui também, ó. Ela vai partir, velho. Vai partir, ó. Então, aqui, ó, sol. Desculpa, tá, sol? Mas isso aqui é um problema, isso aqui é um problema de... De fábrica. De fábrica, tá? De fabricação. Porque ela partiu, ó. Do nada. Não pegou em lugar nenhum. No pezinho. E essa aqui vai partir também, ó. É. Cozado, hein? Vamos checar as outras. Pode mostrar o motor aqui. Não pegou em lugar nenhum. Não, pegou não. Você tem a decolagem, né? Legal. Tá, tá filmando. Quer voar? Tá. Defeita de fábrica, hein? As outras estão legais. As outras estão todas perfeitas. Agora, essas aqui... É, aqui, ó. É, aqui, ó. Essas aqui, ó. É, ainda bem que partiu no chão, hein? É. Porque senão você... Tava não roubado, hein? Tava não roubado. Esse é o tirante de... É o do freio. Ela tá sem freio, ó. Por isso que não tava conseguindo nem... É, ela tava toda boba na cabeça. É. Bom, fica aí registrado. Vou mandar ela passar. Agora vamos voar com a minha, que tem... Algumas... Horazinha de voar aí. Já, já a gente volta. Bom, voltamos preparando de novo. Tentativa número dois. Tentativa número dois. Agora com a minha. Ó aí, Romerão. Romerão. Voltar as meninas pra voar. Voltar as meninas pra voar de novo. Não comigo ainda, né? Mas já, já. Tá tudo certo aí, Amaro. Legal. Legal. Tranquilo? Tranquilo. Ó. Deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo. Queera. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Isso aí galera que tá aí, vocês tão vendo, não sei se dá pra ver com o sol, é o Márcio. Beleza, tá indo se encontrar com a outra galera lá. Valeu. Ô galera, eu nem esqueci, tava tão tenso o negócio que eu esqueci de filmar o pouso desse rapaz aqui ó. Eu acho que o homem soltou. Conta a história, rapidinho. Ixi. Depois a gente conta, depois a gente conta, eu vou ver o Albertão. Deixa eu cair a vela aqui. Vem amor. Ok. Esse aí é o Fabel. Matou, matou. Matou bonito. Matou bonito. Valeu. Foga mais aí. Foga mais aí, senão eu não vou conseguir sair daqui. Passinho pra frente. Passinho pra frente. Passinho pra frente. Se eu sair daqui ele voa de novo. Fui eu que passei o cara no side-by inteiro lá. Vocês pousaram pra tomar banho, porra. Tem nas fotos, tem a filmagem. Vocês filmaram e mandaram pra mim. O cara tem todas as provas aí. Peraí, peraí, peraí. Me amarrou, me amarrou aqui. Me amarrou. Cara, Marção, o vento pra decolar lá, cara. Deixa eu parar aqui, hein. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Mano, isso foi divertido! Sim, foi. Tem muita vinheta hoje. Sim, mas é bom, mano. Sim, vamos sair do caminho. Eu estava filmando com o... Daqui a pouco a gente vai filmar o Albertão. Descendo, vamos ver o Albertão descendo e a gente vai finalizando o vídeo por aqui também. Senão os vídeos vão ficar muito compridão. Onde é que ele vai descer? Aqui ele vem, começamos o vídeo! No pelado? Tinha peladão? Eles pousaram no pelado por problema. Esse foi o VO, velho. Não foi os randes que viram, foi a guarda costeira. E aí disse que estava ligando para a polícia. Aí a guarda costeira ligou para os randes e os randes ficaram ligando para a polícia. Ele veio aqui e ligou. Não sei lá, 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 vai ser 200 pontos para cada um. É, e vão levar para mim. Mas eu não vou... Vou pousar na praia. Vai pousar na praia. Eita porra, eu vou voar. Vai não, vai não, vai, mantém, 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 vem, 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 tem que vir mais, tem que vir mais. Tem que vir mais, tem que vir mais, tem que vir mais, por causa das antenas. Vem. Vem, mata para a esquerda aí agora. Solta, 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 solta que senão eu não vou conseguir me matar. É ok, ok. Vem, mata para a esquerda aí. Vem, mata para a esquerda aí. Vem, mata para a esquerda, vem, mata para a esquerda, segura, segura, segura. Obrigado. Ok. Cuidado, cuidado. Pronto, é assim meu filho, está com uma ventaca e o vento bagulho está forte. Esse vento é bom, pô. Não, para mim também eu acho. Beleza, daqui a pouco a gente volta. Bom galera, terminou o dia, todo mundo com saúde, graças a Deus, não houve acidentes, a não ser com o nosso amigo Márcio. E aí? Hoje foi punk, hein, o negócio. Você tem algum recado para dar, Márcio? Sério, sem, né, zona não, para o assunto lá do... Do policial? Não, não, do policial não, esse é outro, o parapente. Rapaz, é, a asa foi o seguinte, ela simplesmente quebrou no tirante, no pé do tirante. Não significa um acidente, porque não houve acidente com você. De jeito nenhum. Nem aqui, eu filmei antes. Você viu, né? E ela simplesmente, a Sol provavelmente vai analisar e ver o que que aconteceu, porque realmente ela simplesmente quebrou no tirante. E já tem duas ali também. Na verdade é como se fosse um desgaste. Eu filmei, eu botei na outra parte do vídeo, eu vou fazer um vídeo só, e agora eu tenho que fazer, eu tenho que pedir essa permissão, posso botar no canal? Pode botar, a gente não está falando mal da Sol, pelo contrário, eu creio que a Sol como uma empresa séria, grande, ela vai dar toda assistência. Ainda mais que você, já foi representante, você é representante ou ainda? Não, não, só sempre comprei muito da Sol. Sempre comprou muito da Sol, então quer dizer, é uma questão de manter, né, o piloto... Uma vez eu tive um problema com o Mazda que eu comprei, era uma Elos 3 para motor. Quando ela chegou no primeiro voo, eu tive um problema com o trimmer. Ele escapou uma mola do trimmer, mas a Sol foi, ó, 100%. Os caras falaram, não, está chegando outro aí para você. Mandou para o representante, para o cara que eu comprei, ele trocou o tirante inteiro, a Sol foi... Eu creio que não vai ser diferente agora, só para a gente ver o que que aconteceu. Porque foi muito estranho, quebrou no pé do tirante, não tem nem para onde ir, na gaiola, hélice, não tem como. Isso daí simplesmente rompeu ali no pezinho. Então pronto, fica o recado aí para a Sol e a gente vai finalizar o voo de hoje aqui em... For de Sour, porque é For de Sour. É um bom dia, pessoal. Como você estava? Alberto, Fabão, aí um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Um abraço ainda, Alberto. Eu sou de Recife. Recife, a terrinha. São Paulo, São Paulo, Paulista, USA, 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 Florida. Beleza, galera. Na verdade, eu sou de Luquidio.